Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou te contar quando você precisa tomar sua proteína. Quando de dois motivos. Quando do horário do dia e quando você vai começar a introduzir ela no seu dia a dia. Espero muito que vocês gostem e vamos para o vídeo. E para quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harmon. Nesse canal tem playlist Me Conta Nutri, vai estar aqui nos cards com vídeos de nutrição. E tem playlist Ganhando Massa Muscular com Dicas de Alimentação e de Exercício, vai estar nos cards também. E se você quiser ser meu paciente, as informações sempre vão estar aqui no box de descrição para você conferir. Mas vamos falar sobre quando você vai tomar sua proteína. Então primeiro eu vou falar em quando para iniciar o consumo de proteína. E daí quando você quiser saber quando realmente do horário do dia, eu vou deixar aqui o timing ou você assistir o vídeo até o final. Quando você vai perceber que você vai começar a tomar proteína no seu dia a dia. Então eu tenho paciente que começa com a proteína, depois ele faz o exercício e não é assim. O ideal é você começar fazendo exercício físico, organizando sua alimentação e depois você avalia se realmente é vantajoso para você estar utilizando a proteína do suplemento. Por que não? Por mais que a gente que acha que é obrigatório, não é obrigatório você tomar proteína em pó porque está fazendo exercício físico, tá? Ela nada mais é do que um suplemento. Então ela é uma forma prática, rápida e eficiente de você estar consumindo mais proteína no seu dia a dia. O que acontece? Nosso dia é muito corrido, então nem sempre a gente vai ter tempo de fazer tudo. Muitas vezes a gente tem uma saciedade mais alta, então não consegue comer volumes muito grandes de comida. Ou a gente está fazendo um déficit calórico, ou a nossa dieta está contada para você manter ou perder peso. E a gente não consegue botar mais proteína no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho pacientes, dependendo do peso corporal, o nível de atividade física, que se eles não comerem proteína, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia, eles não conseguem bater a meta do dia a dia. Então, às vezes eu coloco no lanche da tarde ou na ceia uma dose de proteína em pó, o que ajuda com que eles fechem essa dose de proteína sem precisar ficar comendo um monte de ovo cozido à tarde. Então, para isso é uma alternativa. Você vai perceber que você precisa suplementar essa sua proteína quando você não está conseguindo ter mais resultados na academia, mesmo progredindo carga, mesmo dormindo bem, mesmo comendo bem, entre aspas, pelo menos. Você não está conseguindo ter mais resultados. Ou quando você percebe que não está comendo proteína no seu dia a dia. Ou quando você faz as contas e percebe que não está comendo proteína no seu dia a dia. Ou quando você percebe muita dor muscular pós-treino. Então, talvez o teu corpo não está conseguindo ter proteína suficiente para recuperar esse músculo. Ou quando o seu dia a dia é muito corrido e realmente você precisa introduzir uma coisa mais prática ali. Então, é aí que você vai estar utilizando. Quando ela vem como um extra, quando ela vem como um adendo. Mas não, não adianta comer tudo errado e não comer proteína no resto do dia e tomar só uma dose de whey achando que isso vai resolver. Então, o teu dia a dia tem que estar bem, tem que estar bem estruturado. Você tem que estar comendo bem proteína e a dose extra ali do teu suplemento vai ser só aquele up que estava faltando. É escolher proteína, tanto faz se ela for do ovo, do leite, da carne, da soja, da ervilha, do que você for querer comer a proteína. O importante para a gente ver uma proteína que esteja dentro dos padrões legais, assim. O ideal é que ela fique em torno de, por dose ali, né. 20 gramas ou mais de proteína e 10 gramas ou menos de carboidrato. Essa é a regra básica que eu passo para os pacientes e você consegue uma proteína boa aí, de boa, uma boa qualidade com essa característica. E no dia, aonde eu vou enfiar essa proteína no meu dia? Como eu falei, ela vem como um extra. Então, não é para ficar substituindo proteína por whey, não, tá? A não ser que em casos muito específicos, então, tipo, sei lá, domingo à noite, comi um monte no domingo durante o dia. Não quero jantar, mas eu sei que eu preciso comer uma proteína, mas hoje eu vou tomar a proteína batida com fruto, tomar só a proteína. Show! Para casos específicos, pode ser. Mas o ideal é que ela sempre seja aquele extra. Então, o teu almoço, o teu jantar vai ter as proteínas normais, ou vegetais, ou animais, como você preferir. E você pode colocar essa proteína de whey, então, para tomar. Ou no café da manhã, então, tem um paciente que bate com fruta no café da manhã como uma vitamina, ou como uma vitamina para o lanche da tarde. Ou só leva para o trabalho a coqueteleira com o pó, que é como eu faço. Quando eu vou para a clínica, eu levo só uma coqueteleira com o pó, encho com água lá mesmo, e vou tomando ao longo do dia. Daí, essa dica no Instagram, você pode fazer a sua proteína. Até tá aqui fazendo a minha, por sinal. Você pode deixar na geladeira e você vai tomando um golinhos ao longo do dia, para você controlar a sua fome. Então, sempre que bater aquela fominha, vontade de comer doce, você pode estar tomando ela também. Ela ajuda a controlar isso e ela é bem sacitogênica. Então, você vai tomando e ela vai te mantendo saciado ao longo do dia. Pode ser feito creminho de proteína, então você coloca só um pouquinho de leite e um pouquinho de água, até ela garantir uma textura. Tipo de um leite condensado, você pode comer isso com frutas. Então, com a opção de lanche ou com a opção de ceia, é super legal. Fiz um vídeo com receitas e dicas para comer as proteínas, eu vou deixar aqui nos cards. Mas não, não tem um horário específico, que tem que ser depois do treino, tem que ser antes do treino. Inclusive, eu não gosto quando os pacientes tomam antes do treino. Porque ela tende a uma pesada. E aí, a barriga fica meio empachada, não consegue treinar direito. Então, no depois do treino, pode ser ou como lanches, como eu falei, em momentos esporádicos separados. Não necessariamente precisa ser próximo e nem junto do treino. Inclusive, junto eu acho ruim, porque daí o teu sangue vai focar mais para o teu estômago, para estar fazendo a digestão dessa proteína. E vai sair o sangue do músculo, que era onde devia estar tendo durante o treino. Então, eu não gosto de proteína entre a treino. O que é legal de observar é que você tem que ter proteína na sua refeição 12 horas depois do seu treino. Então, se você treina às 6 da manhã, 6 da tarde é legal ter uma boa dose de proteína nessa refeição. Se por acaso essa dose de proteína precisaria ser de madrugada, então vamos dar um exemplo que você treina a meio dia e teria que estar com a dose de proteína meia noite, eu vou garantir que você coma bastante proteína no jantar ou na ceia. Gostou das dicas? Comenta aqui embaixo se você gostou e qual o próximo vídeo que você quer que eu trago para o canal. Um super beijo. Até mais. Tchau!